Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Já temos um novo campeão da prova do líder? Quem venceu a prova do líder de resistência? Uma informação antes é que Boninho está se espelhando muito em A Fazenda. Ele mesmo disse em uma entrevista que já assistiu, essa semana a dinâmica será voto inverso. Será um paredão de quatro pessoas. Esse voto inverso, em vez de votar para eliminar, vai votar para ficar. É isso mesmo, vai ser um voto para a pessoa ficar. Isso mesmo, quem você quer que fique, tem que votar nessa pessoa que você quer que fique. Assim como é feito na Fazenda. Muitos estão dizendo que Boninho está espelhando A Fazenda e estão criticando ele nas redes sociais. Como todos sabem, a prova do líder deu início na noite desta última quinta-feira e desta vez é de resistência. Foram dez participantes, o top 10. Onde eles teriam que ficar segurando uma lâmpada o tempo todo no tóton. Quem tirasse a mão da lâmpada estaria eliminado da prova. Sendo que a plataforma, todo momento, ela fica girando, girando, girando. E não pode tirar a mão da lâmpada. Quem tirar a mão da lâmpada está eliminado. Então a sequência dos eliminados da prova, que saíram da prova, foi essa. Marvila, 16 minutos de prova, ela foi eliminada. 17 minutos, Amanda. 4 horas e 53 minutos, Larissa. 8 horas e 6 minutos, Domitila. Sarah com 8 horas e 35 minutos. Bruna com 10 horas e 46 minutos. Fred e Nicásio com 12 horas. Assim que Fred estava saindo, ele fez um pedido para Alface e César. Ele pediu para os dois, se um dos dois vencerem a prova, não votarem no outro. Isso mesmo, não colocarem um ao outro no paredão. Muitos estão fazendo críticas a Amanda por ter ficado muito pouco tempo na prova do líder. Estão dizendo que ela dorme muito. E realmente, não dá para entender o favoritismo de Amanda. Muitos dizem que ela é uma das maiores plantas da edição do BBB. Mas tem uma enquete do portal UOL que está dizendo que Amanda deve vencer o BBB 23. Respondendo a pergunta, quem venceu a prova do líder? Ainda não temos um vencedor. Estão na prova ainda César Black, Ricardo Alface e Aline. Um deles será o novo líder da semana. Isso mesmo, um deles. Mas para quem você está torcendo? Quem você acha que merece vencer a prova do líder da resistência? César, Aline ou Ricardo? Lembrando que se até a noite eles ficarem empatados nessa, ficarem dois empatados ou três empatados, terá uma dinâmica do desempate. Que será um arremesso. Sim, será um arremesso, acredito que é de bolas. Porque Tadeu disse que será um arremesso. E você, para quem você está torcendo? E você, para quem você está torcendo?